Toda essa droga pertencia a apenas uma pessoa, um grupo, mas aí o que eles fazem? Dividem essa droga para dar trabalho para a polícia ou pensando que o prejuízo vai ser menor. Só que no caso da nossa polícia, não. Tenente Alves aqui comigo ao meu lado, toda essa droga é encontrada apenas numa rua. Inclusive, essa operação, essa apreensão começou logo cedo, até agora não terminou por causa do trabalho que a bandidagem está dando. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvier. Realmente, faz parte de uma organização criminosa, em que eles têm bastante quantidade de drogas e dividem em várias residências. Hoje, por volta das 8 horas da manhã, nós recebemos informação de grande quantidade de drogas na casa de uma mulher no setor Samara. De imediato, a equipe da 23ª CIPM organizou as equipes para verificar essa situação. Chegando no local, encontramos a mulher que foi denunciada, batia as características. A equipe iniciou uma entrevista e identificou, em seu apartamento, a quantia de 13 tabletes de maconha. Após uma nova conversa, para saber aonde essa mulher conseguiu essa grande quantidade de drogas, ela nos indicou uma residência a 300 metros desse apartamento. Nós continuamos as diligências, solicitamos apoio. Foi verificado essa casa e identificado um casal. Com esse casal, nós conversamos e tivemos a obtenção da seguinte informação. Há dois dias atrás, eles receberam a quantidade de 24 tabletes de maconha de uma organização criminosa. Nos foi indicado como foi feita essa divisão na data de hoje. Por essa razão, foi feita a prisão desse casal e dessa mulher no apartamento. Com a indicação de outro local, com a quantidade de mais nove tabletes. Vale salientar aí, nesse caso, que a equipe da Polícia Militar de Trindade visitou, nessa data, três residências de criminosos, apreendendo a quantidade de 24 tabletes de maconha, fazendo a prisão de quatro pessoas, quantia retirada das ruas de drogas, aproximadamente o valor de 35 mil reais. Uma balança de precisão e um caderno com as anotações desse tráfico de drogas. Então, é um baque bastante expressivo para essa organização criminosa. e fica aqui o aviso. Em Trindade, a Polícia Militar está ativa e tenha certeza, você que é traficante, a qualquer momento, nós bateremos na sua porta. Tá aí, Silvia, recado dado. Pessoal de Trindade aí, acabando com a festa da criminalidade dos traficantes da região, deram trabalho, foi o dia inteiro, mas pegaram um prejuízo enorme, Silvia. Tchau, tchau.